Nós já fomos, voltado no brilho, volta a chuva partindo e com muitas garim Nós já fomos, depois da doação rastamos os patos, se não não existe é porquê Nós já fomos, nós somos do que é tu Vimo 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 Olho o vestígio Vimo 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 Toco a ponta da cameta pronto para escrever no papel Concorrentes onde é que estão? E cada rima que lanço quase que quebra a casa que estão Família do chato ou se obra, para trás da cobra mostra a cobra Esse top foi pequeno na minha voz pura que o pipa cobra Estou na moto tenho carreira Falaste mal nas minhas costas não tenhas medo fala carreira O turista não vos faz o curso ultrapassei tenho 100 pernas Vocês pararam no tempo tentam correr mas estão sem pernas Encostei todos num canto É que o duro até a morte sempre afrourou-se rapa num canto A família é meu partido Deixo os corações perdidos tentas contra mim acabas partido Porto no branco só contraste Procuraste nem contraste Tenho uma mente sublime ao contrário de ti desmantitraste Traste Olha o festejo Debemos a dança do momento Debemos a dança no fim Debemos a dança na fim A dança está romper fronteiras Bate na city, bate no xquimbu A tropa não brinque a serviço Atacamos no verão e o cacimbu Um gajo até não curte weed, mas quando ela me vê fica banca Como é garina, dança só, não me banca Eu nunca fui do vosso bairro, porque sou raro como a palanca Agora me sinto tranquilo, com os meninos rebentam na retranca Os querem me ver cantar rock, pra depois arrampar nossa branca O nosso Coduro anda calado, e nem com a família vocês dão show O nosso Coduro tá calado, e nem com humoristas vocês dão show Xê pega, pega, xê ninguém foge Nós temos o sangue do governo e da tua barriga Quem pula a corda, bota a vinagre Minas tu me valeu o sangue, quando nos disseram não desistam Isso não vai acontecer, porque a nossa fé de vedão Quantos tentaram e desistiram desse estilo que fizemos parte? Muitos! Então não, mas família do chão sempre aqui Olhe o festejo! Minha da palha, mini pausado e os não ora Os papai de os da cantura e os rabenta Butique manda poste Ali, staff e capa day E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.